salve galerinha todo mundo tranquilo vou mostrar pra vocês como fazer um servidor ftp no seu próprio celular é qual é o motivo disso porque disso bom na verdade não tem lá grandes motivos é pra pessoa que tem pouco uso básico celular não a minha idéia na minha função pra isso é quando eu tiver que fazer uma manutenção para um cliente e eu por acaso é não levei pendrive esqueceria minha pendrive com os meus programas etc e tal eu coloco deixo uma cópia desses programas mais básicos no meu celular e aí eu conecto meu celular faz o cara dentro dessa wifi eu posso rodar meu servidor ftp e do seu computador do cara eu vou e conecto nesse servidor ftp e baixo os arquivos que eu quero né ou seja mas você pode fazer isso com o cabo Luciano que é até inclusive mais rápido né posso mas se for mais de uma máquina tem que fazer em uma máquina depois em outra depois em outra é bom aqui não eu só coloco o servidor pra funcionar depois conectado no wi-fi e pronto é uma opção você não levou o cabo você não tem cabo você não quer usar cabo você quer mostrar que é chique que sabe das coisas ou sei lá qual outra função vocês vão ter pra isso aí mas tá aqui tá o programa nós vamos usar esse ftp wi-fi servidor aqui e o outro esse explore aqui também são dois tá são diferentes a maneira como eles funcionam basicamente é para baixar eles cadê o play store aqui para baixar eles você pode começar a gente vir aqui em ftp server vai aparecer os dois aqui nessa pesquisa então ou seja esse ftp wi-fi servidor é o primeiro que eu instalei tá e o outro o explore ele deveria aparecer aqui mas bom não tem problema é só vim aqui x taracinho flor file manager tá instalar os dois aqui aqui a esse aqui é bem simples se fazer só vem aqui em configuração quem precisar escolher a porta do servidor coloquei 264 como teste tá é não deixe fazer acesso anônimo se eu não quiser o id do usuário do ftp então eu coloquei aqui lg a senha eu vim colocar alguma coisa não preciso também seja tão seguro tudo assim não vai ter nada tão importante eu posso escolher a pasta raiz que eu quiser que seja a pasta do ftp tá então posso equipar as personalizadas e escolher uma pasta específica do meu sistema é não preciso usar a pasta que vem eu tenho vai cadê eu tenho um abril primeiro vez abriu pessoal você poderia escolher a pasta específica deixa eu trocar aqui para ver se assim é porque já estava selecionado então vem aqui deixa eu carregar um pouquinho que demora eu venho aqui então e coloco aqui o luciano não eu tinha conseguido colocar meu cartão de memória meu cartão usb bom deixa eu ver se eu consigo aqui não nome tamanho do oceano recentes estranho bem estranho bom eu tinha deixado isso aqui pessoal aqui ó ocultar armazenamento interno eu tinha conseguido fazer isso pessoal da outra vez que eu testei ele porque desde então eu fiz o o root dele e ele formatou né sinceramente eu não tô lembrando aqui agora eu não vou perder muito tempo com isso não é mas vocês podem criar uma pasta aqui no telefone de vocês né pode usar cartão de memória também e selecionar a pasta que vocês querem tá se quiser somente leitura ou seja todo mundo conectar só pode copiar ninguém pode editar só selecionar aqui eu coloquei o termo escuro bom enfim por questão de gosto e eu venho aqui e inicio tá ele já mostrou que vai iniciar aqui e tá aqui rodando o servidor ftp lá ele vai mostrar pra vocês na coragem de baixo o endereço tá primeira coisa não é só pôr o ip e a porta lá você tem que pôr fdp dois pontos barra barra e o ip que tá lá e a porta que você escolheu o usuário que você colocou e a senha também vou dar um enter aqui e ele vai abrir esse primeiro aqui quando ele abre você abre ele aqui no navegador ele vai abrir assim meio feio meio bagunçado etc e tal beleza mas funciona muito bem eu vou testar baixar alguns arquivos e funciona perfeitamente e tá aqui o meu celular se eu tivesse uma pasta dos meus programas que eu queria era só clicar na pasta né vamos ver por exemplo downloads e abrir e baixar o que tiver dentro dela tá para baixar é só clicar no arquivo e pronto só clicar no arquivo aqui ele vai baixar e pronto beleza simples assim agora nós também temos a opção de usar um fdp um programa para poder fazer isso né então vou pôr aqui as credenciais então o ip não precisa pôr nada além disso usuário a senha e a porta que eu selecionei conexão rápida ele vai perguntar se eu quero confiar vou dar um ok e pronto deve estar conectando por agora pronto demorou um pouquinho mas conectou tá aqui né do mesmo jeito o nosso servidor ftp agora com um programa com o filezilla aqui por exemplo para quem não sabe se é lá o filezilla no windows tá eu vou deixar na seção do link também um vídeo sobre ftp no windows tanto servidor quanto cliente beleza embora seja usando linux aqui o programa é o mesmo mesmo filezilla o outro programa esse explore aqui tá na verdade não vai ter compartilhamento wi-fi desse lado com vocês até abrir a primeira vez ele fica do lado de cá tá vendo que a setinha transferência aqui em cima para mudar de lado eu não sei porque tem isso sinceramente não entendi muito bem mas enfim eu venho aqui em compartilhamento wi-fi eu posso vir aqui em clicar aqui né servidor wi-fi e opções de compartilhamento tá posso pôr a presença de leitura também posso pôr uma senha específica posso escolher a porta também pôr 1234 como teste e posso pôr para ligar e desligar o wi-fi automaticamente quando eu for ver esse aqui ou seja quando eu desligar o servidor ftp ele vai desligar o wi-fi automaticamente quando eu mandar ligar ele vai ligar o wi-fi automaticamente eu não sei ter isso porque se como a minha intenção vai na casa de cliente pouco vai importar eu vou ter que conectar na wi-fi antes né aí depois configurado você vem aqui clique em iniciar bom já o explorer aqui para a gente mexer no computador é um pouquinho diferente tá quando você vem no computador navegador você não vai pôr ftp ftp tá vai ser http mesmo então você pode pôr só o ip a porta e aqui aquela senha que a gente colocou que a gente sentou lá deixa eu ver se eu ainda lembro essa senha lembro sim tá aqui esse aqui é de outra maneira você não seleciona a pasta que você quer mas você pode é bom aqui tá a memória física do telefone né e aqui eu tenho vamos assim toda a ele não vai deixar abrir todos os diretórios do telefone então por aqui eu poderia abrir o cartão de memória o problema é desse explorer aqui explore que ele dá muito pau ele trava toda hora tal algumas funções algumas passas que você vai abrir ele pede para você fazer uma doação para os desenvolvedores eu já fiz a doação e ele continua me pedindo é bem chato para falar a verdade mas ele funciona e vamos assim com relação a pasta funciona melhor que eu abri tudo de uma vez né embora você possa fazer isso também naquele primeiro aplicativo então tá aqui eu vim aqui então né no root eu vou colocar o card mnt e esse sd card aqui que supostamente deveria ser o meu cartão de memória vamos ver se ele vai abrir a não abriu o sd card aqui eu não me lembro se essa pasta eles pedem para você doar se essa pasta aqui é o a mesma que essa primeira aqui né que esse sd card aqui ou se ela expande que é o cartão de memória tem que olhar direitinho pessoal mas a questão aqui eu só quero mostrar para vocês o o como funciona né aqui que funciona então aqui eu tenho emuleite de em que emuleite de não sei qual das duas e poderia ser o nosso cartão de memória do celular mas enfim tá aí funciona só questão de procurar um pouquinho em achar eu não vou perder muito tempo com isso no vídeo para poder vocês saberem só onde é que tá uma pasta específica ou coisa do gênero mas enfim galerinha tá aí tá vendo doação exigida viram e eu isso é isso quando você abre mostra o celular ele vai te pedir a doação no celular não aqui na no seu servidor tá mas bom se você pôr o seu cartão no seu celular também aqui vai funcionar perfeitamente você pode baixar aplicar os seus programas seus arquivos etc e tal eu espero que eu tenha ajudado vocês aí espero estão gostar desse vídeo que seja útil para vocês e até a próxima se você gostou do vídeo se inscreva no canal e ative o sininho de notificação não se esqueça de deixar o like ou dislike e se quiser um comentário ou sugestão não se esqueça de verificar nossas redes sociais e também o nosso site onde temos todos os conteúdos disponíveis para download e se quiser baixar os vídeos temos todos eles disponíveis no library até a próxima galerinha